E é isso, pô, tirei foto com o Luva, né? Pô, moleque do bem, moleque do bem pra caralho. Simplesmente, pô, o Luvão, pô. Moleque brabo. Moleque do... E aí teve a nota triste, né, que foi o Vasco jogar, né? Porque o ruim do jogo do Vasco é o Vasco jogar, né? Assim, é legal você ver os amigos, você conhecer pessoas, você viver uma experiência, você chegar nesse ano anuário, né? O problema é quando o juiz apita e o Vasco joga, pô. Aí que fodeu tudo, tá ligado? Aí que fodeu tudo, né? Simplesmente. Complicado, complicado. Tua foto com o Luva parecia o Timão e Puma da Colina simplesmente. Pô, tipo assim, os caras reclamaram lá do enquadramento da foto. Os caras estavam me zoando lá do enquadramento da foto, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, eu quis botar meio que de canto mesmo, tá ligado? Foi proposital, pô. Só que aí eu recebi algumas pessoas falando, caralho, o enquadramento tá maneiro, hein? Porra, valeu, tá ligado? Porra, essas fotos que tudo é no centro, tudo é... Tudo tem que estar no meio da foto. Pô, isso aí tem nada a ver com nada, irmão. Tem que ter um bagulho diferente, pô. Tá ligado? Só que o que acontece, cara? Olha só. O Luva, ele é uma celebridade, tá ligado? Eu não sou. O Luva, quando ele vai em seu januário... Porra, eu posso estar equivocado, tá ligado? Mas, por exemplo, o Luva, ele não sai de casa e pensa assim... Porra, caralho, Gabriel Dias, mané. Pô, mas o Léo Matos no último jogo foi também uma desgraça. Porra, eu acho que tem que voltar o Gabriel Dias. Porra, mas... Mas será que é o Léo Matos? Hum... Tá ligado? Ele... Ele não deve pensar isso. Ele deve pensar assim... Porra, o Vasco tem que ganhar. Tá ligado? Entendeu? Porra, por exemplo, quando a gente foi... Quando eu cheguei em seu januário, a gente foi tirar uma foto. E aí a gente foi tirar uma foto ali pela... Ali na lateral esquerda, né? Aí os caras do Vasco falaram assim... Ó, não pisa no campo não, tá ligado? Aí eu... Perfeito, né? Claro. Aí, cara, quando eu olhei pro campo ali na lateral esquerda... Eu pensei assim... Porra, mané. É o Edmar, tá ligado? É o Edmar que vai jogar aqui, tá ligado? Instantaneamente, eu já entrei em crise, pô. Eu fiquei... Fiquei mal, pô. Aí o Luva perguntava... Tá tudo bem, casinha? Não, tá tudo bem. Tá ligado? Não, tá. Mas não tava bem, né? Porra. Bizarro. Aí eu tenho que ler no Twitter assim... O Edmar nos últimos jogos está bem abaixo. Bem abaixo do quê? Bem abaixo? Bem abaixo da onde, cara? Do nível do mar? Ele tá onde? Pô, pelo amor de Deus, cara.